Bora. Ok, vamos lá. Vamos embora. Bora! Vire à esquerda. Podia ir, Alessandro, depois do menor? Você não falou. Podia ir depois do menor, Alessandro. Valeu, valeu, eu tô indo. Ixi, era bom vocês me passarem, né, Lil? Prepare-se para virar à esquerda. Só eu que tô atrás, não é? A esquerda. É. A galera do duplo HCT tá com 34 toneladas. É isso. Prepare-se para virar à esquerda. Eu tô com 17 aqui, tá pesado. Vamos falar a mão aqui. Daqui a pouco eu vou sair. E aí E aí E aí E aí Caraca, tá? Roda e Camila. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Até daí, Julio. Vire à direita. Continue à direita. Continue à direita. Continue à direita. Continue à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Ó a multa. Ó a multa. Quebra de asa muito doida, cê tá doido. Tô as veizinho. Só porque você falou ó a multa. Olha o trânsito aqui na frente Mantenha-se à esquerda Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Mantenha-se à esquerda 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Siga em frente Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Ah, beleza, então eu falo aí, vou para o zero. Valeu! Valeu! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. R$19,50 e está um sol ainda, cara. Nossa, mesmo! O farol está atrás também, não parece. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Wow. Excelente! O que eu ganhei aqui vai pelo TomHonsider. Cheio da falta! Obrigado. Obrigado. Falou, valeu. Valeu, né, mas eu nem falei. Fala, cara, você vai continuar jogando? Pessoal, a gente vai voltar às 8h30 e a gente vai abrir o server de novo, beleza? Pessoal, se vocês querem abrir outro server aí que eu vou ter que sair. Pessoal, não tem como passar a administração então para os usuários? Eu acho que o que eu saiba, eu acho que não dá, hein? Mas abre com... Combina com o pessoal aí e entra todo mundo no mesmo, hein? Valeu, valeu. Boa tarde. Boa aula. Como é isso aí, pessoal, galera? Valeu aí, pessoal. Vocês querem combinar o server aí pra vocês abrirem aí na sequência? Ah, abrir outro na sequência? Qual que é? Então, é... Alguém abre aí que eu vou ter que sair. Oi, vocês abrem aí então com vocês aí? Combinam aí? Tô fechando aí, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. Não é? É, eles não entenderam. Eles tem que abrir um pra entrar todo mundo, né? Meio devagar, né? É. E eu...